Não existe história de resistência da luta do nosso povo sem os militantes do Partido Comunista do Brasil. Então foram os momentos muito ricos da história brasileira. Quando nós lutamos na resistência à ditadura militar, na redemocratização da amnistia das diretas, está lá a nossa presença. O PCdoB foi aliado do PT, em todas as conjunturas, nas mais difíceis, como o golpe contra Lula, e nas grandes vitórias, como foi em 2002 com Lula e todas as campanhas presidenciais. Então está aqui nesse momento, é um momento histórico, até porque nós vamos ter a eleição talvez mais importante da história recente da República. Porque são 100 anos de história que coincidem com o ano de 22, que vai ser a eleição mais importante da história da nossa democracia. E sem dúvida alguma, o PCdoB, do lado do PSB, do PT e de todos os partidos que compõem essa frente de esquerda, precisam garantir a democracia e a Constituição de 88. Por isso que hoje nós celebramos uma vida de amor e coragem ao povo brasileiro. Meus camaradas, minhas camaradas, companheiros, companheiras. Não é todo dia que um partido faz 100 anos. E não é qualquer partido que pode ter orgulho do seu centenário e da sua história de luta. Na defesa da classe trabalhadora, do povo brasileiro, da soberania do Brasil. Juntos nós estivemos nas principais lutas desse país. Juntos nós vencemos a ditadura. Juntos nós participamos de todas as eleições presidenciais que tiveram desde 89. E juntos nós elegemos o melhor presidente da história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Com vocês, Luiz Inácio Lula da Silva! Eu queria dizer para você da minha grande, grande satisfação e emoção de estar podendo participar da comemoração de 100 anos do PCdoB. De um partido com ideário que tinha como princípio fundamental defender o povo oprimido desse país. E graças à aliança com o PCdoB, pela primeira vez, eu comecei a acreditar que era possível, através das eleições, a gente ganhar uma eleição nesse país. Eu descobri que se o povo quiser um operário, um índio, seja branco ou seja negro, pode chegar a ser presidente da república. Nós temos o direito de ser feliz outra vez, por isso, Luciana, eu tenho certeza que com o apoio do povo brasileiro e o apoio do PCdoB, Bolsonaro pode se preparar, porque nós estamos chegando. Um abraço a vocês e até a vitória, se Deus quiser! Imagina Lula Lá, quero sorrir de novo...